Vocês são demais, gente! Essa música iniciou o projeto Lampiônicos por intermédio do baixista Aurelio. Quando me chamou, vou fazer essa ideia. A ideia Lampiônicos. Que há três anos atrás a gente lançou um vídeo na internet chamado Grilos. Salve, salve, Camilo Melo! Sim! Sai do céu, porra! Sai do céu! Sai do céu, porra! Sai do céu, porra! Sai do céu, porra! O nome preso na garganta E eu louco a dizer Doce e mistério não descansa Inútil renascer Ninguém dança a mesma dança Todo mundo tenta esconder O mesmo rosto O que espanta Até a morte Pra viver Deixe de chorar Deixe o trem passar Não arranquei Não arranquei os trilhos Tão brilado Não sabe o que fazer Sem entender por que Ser humilhado Ser humilhado de graça Não arranquei os trilhos Tão brilado Não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Sem entender por que Ser humilhado de graça Malveja você Malveja você Não pode ignorar Que já não tentam Nem podem lutar O nome preso na garganta E eu louco a dizer Doce e mistério não descansa E dojo renascer E dojo renascer